Alguém me falou Mas ainda, senti o seu cheiro no ar como a primeira vez Tudo que a gente fez, tudo que a gente fez Ah, por favor, a minha alma te chama Isso a gente não faz com quem ama E lembrar outra vez é o fim Ah, foi embora e eu fiquei na saudade E essa história de amor de verdade Ainda fica aqui dentro de mim E quando a noite chega, lágrimas molhar Vai me molhando o rosto, tento não chorar A madrugada é fria, cama tão vazia Sem você aqui E quando o dia chega, vem você de novo Me lembrar de um sonho que eu nunca esqueci Por uma besteira, ter a vida inteira Deus, eu te perdi Assim, ó Ah, por favor, a minha alma te chama Isso a gente não faz com quem ama E lembrar outra vez é o fim Ah, foi embora e eu fiquei na saudade E essa história de amor de verdade Ainda vive aqui dentro de mim E quando a noite chega, lágrimas molhar Vai me molhando o rosto, tento não chorar A madrugada é fria, cama tão vazia Sem você aqui E quando o dia chega, vem você de novo Me lembrar de um sonho que eu nunca esqueci Por uma besteira, pela vida inteira Deus, eu te perdi E aí E aí Obrigado.